Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria! Aqui no Pelotempo, na marca de 20 minutos, um para a equipe do Palmeiras, outro para o Seraphim. Após a Copa de Esquina, o Seraphim do Palmeiras, o Testragunina, a vida é por conta aqui. O estado metropolitano de Pernambuco, você me vinha hoje, exatamente segunda-feira, dia 8 de julho, dia 2 de 2019. O segundo jogo, o Atlético Mineiro tentando a equipe do Bahia, o Pobreza e a Pernambuco, a primeira abertura, a água da água. O segundo jogo, o Atlético Mineiro tentando a equipe do Bahia, o Pobreza e a Pernambuco. O Pobreza pegando a equipe do Flamengo, vai quebrar a invencibilidade parcialmente aqui no primeiro tempo. Quem vencer será um dos finalistas, vai esperar então o resultado de Bahia, a equipe do Atlético. Esporte à vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida. O time do Palmeiras porta a zaga do Flamengo. Bora vai sair do Pernambuco. Arribou-se bola. Arribou-se bola. Arribou-se bola. Arribou-se bola, sentou defensivo à esquerda do time da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sub-15 aqui na Copa 2 de junho de 2019. Acima de 1,8 do Palmeiras, ficou o Robinho, foi derrubado. A limpeza jogou do Flamengo. É falta aqui para o time palmeirense fazer a conversa. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória a Sendaru da Esperança. 1 para Palmeiras, 0 para a equipe do Flamengo. Bom, as emoções acontecendo aqui no estádio metropolitano. Repituação da Bahia também do Brasil. No primeiro jogo da rodada dupla. Semifinais da Copa 2 de julho. Chegando ao seu final quarta-feira. Vai ser a partida finalíssima. Entre os vencedores de 1, o Palmeiras, 0 para o Flamengo. No primeiro tempo e depois o jogo do Bahia. Que vai enfrentar a equipe do Atlético. Ambas equipes invictas. E o Flamengo vai perdendo a invencibilidade ainda aqui no primeiro tempo. No ataque da equipe do Palmeiras chega. A zaga do Flamengo dá um chute. 1 para o Flamengo. Vamos que vamos nessa galera. Ligue aí a corrente da vitória. A Sendaru da Esperança. No gramado ali a bola conseguiu com a equipe do Palmeiras. Mas o Flamengo cortou. No arremesso. A pesquisa da ponta direita. 1 para a. Palmeiras, 0 para a equipe do Flamengo. As emoções acontecendo aqui. Beleza pura no estádio metropolitano. Tempito azul da Bahia também do Brasil. Já dizia o maior sábio da humanidade. O grego Aristóteles. Democracia. O direito do povo. O direito do povo. O direito do Flamengo. 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 A equipe do Palmeiras. A equipe do Meigal. Maravilha para fazer a cobrança. Se dá partida antes. Cobrado o lance. Na posição correta da falta. O que aconteceu aqui. No setor. Intermediário. Intervencível da equipe do Flamengo. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória. Centro da Esperança. A Copa Torre de Jura. Organizada pela Sudebre. Sudésb. Com apoio da Federação da Futebol. Que comanda-se as habilidades para os jogos da Copa Torre de Jura. A equipe do Flamengo. O ataque da equipe não. Sabe o começo. O da adversa. Das籠 do Palmeiras. Ali. Veio que deu. Agora. Eu vim da Cina. Silvio. O do BJC. O do Flamengo. O do Espírito. O do Flamengo. O do Flamengo. O do Flamengo. O Internacional. Esporte. A vida. Saúde. Alegria. O do Flamengo. O que foi jogador Alain. O do Flamengo. Por favor. vamos vamos que vamos nessa galera a corrente da vitória de sinta luta a esperança no gramado ali a bola continua correndo solta, rebolando pra lá, rebolando pra cá, no ritmo alegre maravilhoso, conquistando seu príncipe, jogador, crackperentor da equipe do Megão, maravilha, sobre 15, ali chega a zaga do Palmeiras, está dominando o setor defensivo, ali organiza perto do ataque do Flamengo, a briga é boa, normalmente é para o time do ataque do setor defensivo, do Palmeiras, que transa bonitinho no primeiro campo, já viu a barra também aqui pela ponta esquerda, o jogador do Palmeiras, exatamente aqui, perdeu ali o lance bom, vou dizer, se a recuperação do Moranjo da equipe do Flamengo, vamos que vamos olhar essa galera, para a ligue, aí a corrente da vitória, acenda a luna, a esperança, ataque de Palmeiras, que é o segundo gol, aqui do esquivado da ponta esquerda, você também, número 9, que é o jogador ali, o indo, vai embora, o indo ali, cortou ali a zaga do Flamengo, pediu o pênalti do time do Palmeiras, mas o juiz mandou, prosseguiu o lance, lance normal, a remisa aqui, para o time do Flamengo fazer a cobrança, da equipe do Palmeiras, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, um para Palmeiras, zero para a equipe do Flamengo, do Flamengo, as emoções acontecendo aqui, no estádio metropolitano, de habituação, um para Palmeiras, zero para a equipe do Flamengo, semifinais da Copa 2 de julho de 2019, ali o número 18 para a remisa, que é o jogador exatamente ali, o Jean Carlos, lançamento da bola sobre 10 ali na grande equipe do Flamengo, subiu a zaga do Flamengo, fora peredicou ali, recuperação da equipe do Malheira, voltou para o Flamengo, pingue-pongue na grande, ali, cortou a zaga do Flamengo, se manda rapidamente aqui, meteu na ponta ali, mas chega junto, se acordou na zaga da equipe do Palmeiras, tenta o jogo, e novamente, reveste para o ataque, vamos que vamos nessa galera, ligue aí, a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, vamos para Palmeiras, zero para a equipe do Flamengo, aqui as emoções acontecendo, o primeiro jogo da rodada dupla, semifinais da Copa 2 de julho, versão 2019 da Sudesp, com apoio da Federação do Futebol, com a vantagem também, apoio da Dibar, vamos que vamos nessa galera, o gramado se manda aqui, Palmeiras quer o segundo gol, lá para a escala da ponta à direita, assim, você não está ligando o Flamengo, briga com ele ali, com a taquina do Palmeiras, marcou ali, agora saiu, o esquinado, volta para a equipe do Palmeiras, pesquivado da ponta à direita, esporte, vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, portanto, ali, pesquivado da ponta à direita, esquinado, esquinado, joga a coisa, ganhada aqui do Flamengo, que sabe que pode pintar o segundo aqui, do Palmeiras, que é bom, pelas bolas e pelo auge, sem tenha gostado de viagem, sem Mirando, gol, 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 gol. Lua do Palmeiras, ampliando a ponta à direita, no metropolitano Tepitua, azul, 2 para o Palmeiras, 0 para o Flamengo, sem finais da Copa, 2 de Julio, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta a luta esperança portanto, o Filiado vai para 2 a 0 ele está aqui no pesado da camisa do jogador da equipe do Palmeiras, a posição aqui é muito longe 2 para Palmeiras, 0 para a equipe do Flamengo, portanto, surpresa primeiro tempo, o time do Palmeiras veio com tudo e já ampliou, veio para cá para 2 a 0 aqui no Metropolitano Tepito Azul chovendo agora bastante aqui, no primeiro tempo o esporte é vida, saúde e alegria para a equipe, qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia portanto, já pintando aí com o cara finaliza o time do Palmeiras 2 a 0 no primeiro tempo se o Flamengo não segura essa partida pode, quem sabe, isso aí é mais burro por cima do arquivo ali, jogo da equipe do Flamengo, tiro de meta para a zaga da equipe do Mengão, maravilha, aqui no Metropolitano Tepito Azul da Bahia também do Brasil, esporte é vida, saúde e alegria pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia portanto, segundo gol do Palmeiras está com dificuldade aqui foi muito rápido, o jogador correu a distância é longa para identificar um nulo na camisa do ator do gol da equipe do Palmeiras 2 para Palmeiras, 0 para Flamengo aqui semifinal Metropolitano Tepito Azul, Estado Ecológico da Bahia também, do Brasil vamos que vamos olhar essa galera ali e aí a corrente da vitória Centro da Ruta, esperança no gramado ali a bola continua correndo solta, rebolando para cá, rebolando para lá no ritmo alegre, maravilhoso conquistando seu príncipe, jogador craque talentoso, Simão do Mengão maravilha, na prescrição da ponta direita muito forte o lançamento sai jogando ali a zaga da equipe do Palmeiras que dá um chute, uma bola sobre, desce 2 para a Palmeiras, 0 para a equipe do Flamengo aqui do Pelo Tempo as emoções acontecem na semifinalista na terceira final, veio o Palmeiras o Palmeiras caminhando para ser um dos finalistas da Copa 2 de julho depois joga Bahia, Victor, contra a equipe do Atlético Mineiro vamos fazer equipe Victor no campeonato na Copa e vai ser um jogão de bola com certeza para saber o que são os dois finalistas da Copa 2 de julho só tem feira aí os 4 times divisão de bairros excelente do futebol brasileiro Bahia, Atlético, Palmeiras e equipe do Flamengo a elite, a nata pura do futebol som 15 do futebol brasileiro da Bahia também, do Brasil esporte é vida, saúde e alegria pratique qualquer das modalidades possíveis se manda, Mengão, Endogandia para pintar como ele ficou lançamento muito forte a bola sobre, desce ali ao Sérgio Andradeira mas eu vi a bandeira marcou o impedimento do atacante o juiz não vi, agora sim confirmou o impedimento do atacante da equipe do Flamengo vamos que vamos nessa galera ligue, aí a corrente da vitória acenda a luz da esperança dois para Palmeiras mesmo tempo zero para a equipe do Flamengo daqui a pouquinho vai terminar a partida 30 minutos de cada lado do sub 15 aqui dois para Palmeiras zero para a equipe do clube de regatas Flamengo do clube de regatas do clube de regatas E aí E aí E aí Aí chegamos no ponto da zaga do Flamengo No ataque da equipe do Palmeiras Equipe para esquivar da ponta esquerda Esporte a vida, salvo de alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida, Correia Portanto, ataque aqui, lateral Bola para o time do Palmeiras Aqui precisa de ponta esquerda Dois para a Palmeiras, para a equipe do Flamengo As emoções acontecendo aqui na Copa 2 de junho Da primeira semifinal Da cidade da Copa É o número dezoito aí, que é o jogador de Jean Carlos Lançamento, a bola sobe e desce na galera da equipe do Flamengo Subiu a zaga do Flamengo, cortou, agora sim Voltou no rebote ainda para a equipe do Palmeiras Com o jogador número dezesseis, que é o Hugo Sai do primeiro, segundo, corta a zaga da equipe do Flamengo Reboite, ataque ainda da equipe do Palmeiras Esporte a vida, salvo de alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida, Correia Sai jogando na equipe do Palmeiras, lá pela ponta direita Para pintar o cruzamento aqui, na candidata de Nambu E corta a zaga da equipe do Flamengo E a bola vai pererecando ali na briga, boa De lateral esquerdo Da equipe do Flamengo, muito forte Ali não conseguiu recuperar, é novo arremesso Para o time do Palmeiras, que joga bem Aqui no primeiro tempo, vai fazendo os juízes a vitória de dois a zero Diante da equipe do Mengão Maravilha Sub-15, semifinal da Copa Dois de julho, futebol de base Aqui no estádio ecológico, metropolitano Depitua, sul da Bahia também, do Brasil Galera, já dizia o maior sábio da humanidade O grego Aristóteles, democracia, o governo do povo Pelo povo e para o povo, futebol dos símbolos O estado tem democracia Portanto, aí Final de partida, dois a zero Para a equipe do Palmeiras A gente vai tentar aqui localizar quem for gol Dois da equipe do Palmeiras E aí de baf Também aqui é divisão de árbitro O estado metropolitano Depitua, sul da Bahia Também do Brasil Deixando aqui o campo, os times do Palmeiras Após o investeiro E o time do Flamengo também vai seguindo O meu destino para os vestiários Do estado metropolitano Depitua, sul da Bahia, Brasil Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a Maria Daqui a pouco a gente vai tentar localizar o gol Da equipe do Palmeiras, jogador que marcou O segundo gol da equipe palmeirense Dois para o Palmeiras Zero para a equipe do Flamengo No primeiro tempo Será que o Flamengo vai reagir? Tem que reagir, né? Só resta isso com o tempo Reforçar aí a equipe Fazer modificações Para tentar virar esse placar Mas joga bem A equipe do Palmeiras partiu logo Para a definição ainda no primeiro tempo Ali é tomando o Atlético aí O jogador subiu 15 Já subiu 15 Observando aqui o jogo de dois para o Palmeiras Aí zero para a equipe do Flamengo Lembrando que até a espécie daqui a pouquinho O esporte cubra aí Quem vencer Será finalista Já que a vitória parcial do Palmeiras Já coloca o time do Palmeiras Na linha direta Para ser um dos finalistas Se ficar estabelecidos para cá Aqui no inicial do primeiro tempo Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a Maria Vamos que vamos nessa galera Ligue aí a corrente da vitória Acenda a luz e a esperança É verde que te quero ver Quem ama a natureza Não destrói a natureza Aqui no estádio Metropolitano Tem Pituaçu da Bahia Também do Brasil Dois para o Palmeiras Zero para o Flamengo No primeiro tempo Ali também A medicina esportiva preventiva Com a ambulância Aqui também Agora a polícia militar também Faz presente aqui Na segurança preventiva No estádio Roberto Santos Em Pituaçu da Bahia E também do Brasil Vamos que vamos nessa galera Ligue aí a corrente da vitória Acenda a luz e a esperança Fecha aqui E depois Dão o nome desse Palmeiras Fecha aqui e depois Tchau Tchau Tchau